Olá Gamers, o meu nome é JogadorPlays e sejam bem vindos aqui a um novo jogo Gamers e provavelmente a uma nova Let's Play de No Man's Skies Uau, 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 o planeta é lindo, lindo o planeta onde nós vamos começar Eu estou empolgado para jogar, a mim não me interessa o que eu ouvir sobre o jogo, eu quero é jogar o jogo e explorar tudo ao máximo que puder E aí Gamers, é verdade, aquilo era eu há 8 anos atrás, ou pelo menos quase 8 anos atrás porque foi gravado em Agosto, foi quando No Man's Sky saiu E na altura eu joguei isto na Playstation 4, credo, estou a ficar tão velho, tão velho, como é que já se passou 8 anos a quase desde então? Fogo, mas sim, eu quero revisitar No Man's Sky, o jogo dizem que está completamente melhor, completamente diferente, parece que tem uma história muito melhor, um final e muitas mais coisas para fazer no espaço Se quiseres por acaso continuar a ver eu a fazer mais vídeos de No Man's Sky, diz nos comentários, eu adoraria a tua opinião E claro, se tiveres dicas para um noob, como eu, deixa elas também no comentário Vamos lá começar então a jogar No Man's Sky Isto já está completamente diferente, um modo normal, uma enviagem infinita, explora e sobrevive num universo sem limites Um modo relaxado, uma experiência simplificada, menos sistemas para gerir, custos mais baixos Um modo criativo, explora e cria livremente, sem custos, sem danos, sem limites Um modo expedição de comunidade, um modo personalidade e sobrevivência Um desafio de sobrevivência, mais perigos, um inventário menor, custos, crescidos Eu vou para o modo normal, eu quero experienciar a história de No Man's Sky Isto já me é familiar E que rei de planeta é que eu vim parar, onde é que eu comecei? Um planeta bem verdejante, parece estar a 16 grãos, nada mal gamers, nada mal Estamos num bom ambiente de primavera Eu não gosto daquela nuvem tóxica O planeta tem alguma radioatividade 5.4 e 3.9 de toxicidade O tetua num dispositivo pessoal radar superfície, emite um impulso de alta energia Expo em qualquer recursos críticos, mas eu não tenho pó Já, tenho que reunir pó de ferrite para as reparações Como é que eu saco a minha arma? De onde é que eu vou encontrar? Mineral não edificado, pó de ferrite, ok Temos algum Muito bem, parece que estas plantas vão-me dar o essencial Pelo menos para agora E eu não gosto muito de estar aqui Existe muita radiação nesta área Ok, está ali uma planta rica em sódio Na é o sódio Só uma Ah, espera aí que eu tenho que arrancá-la mesmo Eu vou precisar de pelo menos 10 Recarregar proteção contra perigos É, já tenho alguma proteção Mas se tivesse um pouco mais de sódio Melhor ainda, gamers Mas finalmente tem alguma proteção Sinal automático tetrado ali embaixo Já lá vou Ali parece que existe mais sódio Eu vou precisar se eu quiser continuar bem protegido contra estas coisas Digam-me nos comentários Preferem ver o jogo na primeira ou na terceira pessoa, gamers Como é que vocês gostam de jogar No Man's Sky Em caso estiverem a jogar este jogo Há aqui umas vagas Uma planta combustível recolhida da flora planetária Processada num processador de nutrientes Para ajudar a produtos combustíveis Existe algo que eu possa utilizar para processar comida? Ah, isto é O que raio de coisa é esta? Hã? Ah, está um posto avançado Mesmo aqui ao perto Dei-me disto Mais a nave Será aquela a minha nave que eu irei utilizar para sair do planeta? Parece que agora existem estações espaciais Batalhas espaciais Eu estou muito interessado em ver isto tudo Máquina danificada Ah, parece que tem lodo vivo Um lodo pesado E este zoado move suavemente como se tivesse um batimento cardíaco próprio Fonte de nutrientes desconhecida Até eu posso pôr no meu esofato Não sei se tem muito espaço no meu inventário Cenário Iteração Apagado Provável falha de separação da fronteira Nave 16 Vaziada Causa Intervenção Sentinela Transferência deliberada Análise Nova interação gerada Contenção da anomalia preparada Transmitir Transmissão recebida Detectada a anomalia de viajante A anomalia é compatível Posição registrada Verificação da integridade do sistema inicializada Eu não faço a mínima ideia o que é que isto quer dizer Mas alcanço ao sinal do marcador Nós já cá chegámos Investigo o local do acidente Será o local do acidente Aqui esta nave? Pilar radiante BC1 E aí eu posso entrar aqui dela Interação e uma data de números online Ligação ao Atlas Intermitente Propulsores de lançamento Offline Motor de pulsação Offline Encontro-me só Num mundo estranho Sem equipamento E em perigo Não me lembro-me de como vim aqui parar Não tenho lição de tempos passados Mas pelo menos esta nave parece reconhecer-me Os comandos reagem ao meu toque Ou pelo menos ao do esofato Ainda não estou morto E esta nave é a minha salvação Para me lançar às estrelas Vamos lá conectar o esofato Esofato Ligado Sugestão Piloto deverá executar manutenção Selene acionar a reparação desejada Reparar sistemas da nave Vamos lá Motor de propulsão Com danos críticos O sistema está altamente danificado E requer revestimento metálico E fecho hermético Para ser reparado Reparar os motores da nave Pode reparar a nave Com mistura de produtos criados Ítomos recuperados E substâncias refinadas Reparar os motores Revestimento metálico E há mas isto Como é que eu vou criar o revestimento metálico E aonde é que eu posso criar E porque é que eu estou quase A ficar sem proteção nenhuma No meu fato Ok está aqui Pode ferrir São estas plantas que parecem um butt plug Ah ok Aparece-me logo isto aqui E aparece-me logo para poder criar Então já posso criar o revestimento E agora já posso Passá-lo para a nave Mas ainda vou precisar Do fecho hermético Que eu não faço a mínima ideia O que é que é preciso Para criar um fecho hermético Embarca na nave E consulta os diagnósticos da nave Vamos lá ver então O que é que a nave tem para me dizer No momento Incapaz de sintonizar componentes requeridos O metodo de propulsão Requer vedação hermética E há eu que preciso de assistência Nesse assunto Recomendação A comparação de interações Revela um fecho hermético Nas proximidades Resgate o mapa planetário Do cachê do emissor de socorro Olá vamos lá levar o mapa comigo Isso é quanta distância? Oh credo 800 a 108 unidades Eu por acaso estou curioso É saber o que é que há ali atrás Sabem Porque talvez exista alguma coisa Que eu me possa Bem Fazer com que a radiação Abaixe um bocado Algo assim Ah já não me interessa Olá jovem amigo Boa tarde Fala os português As narinas do guerreiro Abrem quando me aproximo Inala profundamente Sendo o toque metálico Da radiação Que persiste no meu esofato Lato que poderia ser um aviso Apressadamente gesticla Que sou pacífico E que sei pouco Da sua espécie Ou linguagem E ai eu não falo Língua de troll Só falo português Para um segundo Para pensar Depois agarra a minha Multiferramenta Latino novo Para o meu visor Enchendo-o de saliva Aponta para o indicador De carga de moleza Mineração E depois para a minha mochila Faço o melhor Para manter a calma O que é que tu queres? Queres carbono? O guerreiro grunho De satisfação Impressionar Tanto com o meu presente Como a minha compreensão E ensina-me várias palavras Novas da sua língua Boa Aprendi a palavra Viken Que é invasor Eu não sou invasor Ainda Poi Acumudai Invasor Foi a única coisa Que eu percebi Comprar Diagramas Tão fixe Eu não tenho Realmente dinheiro nenhum Por isso Louco 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 Mas eu só vim cá mais Para melhorar As minhas condições Do que Oh E tem uma tempestade A caminho Ah boa A tempestade já passou Eu não sei Se isto vai servir Para alguma coisa Me está-lhe enforrejado Por isso Eu por agora Vou vendê-lo Talvez Outras já fazem mal Alguém vai-me dizer Nos comentários Tenho quase a certeza Então A tempestade está-se a afastar Quer dizer que eu já Me posso ir embora Então Vamos lá Naquela direção Não sei quanto tempo É que isto vai demorar Mas vai demorar Algum tempo Também não é mal Todo jogar na terceira pessoa É fixe ver ele A voar no fato Porquê que eu estou A perder vida Oh Que é de coisa tão feia Não te quero oferecer nada Vai-te embora Diabo Quem é que vai estar ali A fazer uma caixa O que é que esta caixa tem Uh Um cachê É aqui Que eu vou encontrar As minhas coisinhas Arquivo de hologramas Aceder ao arquivo Seis, sete registros Corrompidos Ninguém A fazer esta gravação Em caso de Deixar para trás No fabricador Pode ser útil Pode ser útil Visor danificado Nave não detectada Bem deixa lá Recuperar os meus fornecimentos O registro termina Máquina desperta E começa a cuspir Fornecimentos Tenho o feixe hermético Que preciso Para reparar a minha nave Seja quem for Quem tenha trazido Até aqui Seja quem for Que deixou esta mensagem Talvez tenha-se encontrado Na mesma situação Na qual me encontro Agora Talvez O que é que temos mais para aqui Dados de navegação Encriptados Investigar Espécime Reputação Aumentada Com os Vicrins Isto não posso Ah cadera Pensava que ia sentar nela Não há aqui mais nada Para mim então Feixe hermético Querido Temos que regressar A minha nave Eu não sei Como é que está A minha vida A minha vida Está um bocado Bem Má Eu não tenho nada Para reencher a minha vida Há aqui alguma coisa dentro Nada O que é que raio Que estavam aqui a fazer É só para estudar Os coisas Isto é só um observatório Ok está ali Uma planta rica em oxigênio Isto quer dizer Que eu vou poder Recuperar a vida Vamos lá Gamer Sai daí Com o estranho Oh Visor de análise O visor de análise É um dispositivo De exploração De plantas Oh Naves Muita ficha Ah preciso De reparar Preciso de componentes De visor Onde é que raio Que eu vou Para abrir o inventário Para instalar o visor De análise Ah mas eu preciso De nanotubos De carbono Como é que raio Que eu vou fazer Nanotubos Ah reúna carbono Eu tenho Vário carbono É só mesmo criar Ok E agora Acho que é só Levar isto Para onde Para aqui Está feito Ah está feito É E agora Podemos então Analisar os objetos Para obtermos Recompensas O que eu também Vou precisar Se quiser Encontrar a minha nave O que é que é aquilo Relíquia subterrânea Será aquilo A tua nave espacial Ok Minha nave espacial Está ali Mas eu sinceramente Quero ver o que é Aquilo Relíquia subterrânea O que é que é Uma relíquia subterrânea Eu não me lembro disso A ver no jogo normal Ou pelo menos No jogo Quando ele saiu Há 8 anos atrás A cena É que Isto Está muito Cá para baixo E eu não consigo Perforar o chão Nem sequer sei Onde é que existe Uma passagem Para entrar Para ver a tal Relíquia subterrânea Por isso Eu acho que Vou ignorá-la No momento Para depois Procurá-la Mais tarde Finalmente A minha nave Já posso Repará-la Gamer Já posso Sair do planeta Também tenho Escanado o planeta Parece que agora Existe mais Tipo de dinheiro Que havia antigamente Parece que temos Três tipos De dinheiro Provavelmente servem Para comprar coisas Diferentes Mas se eu estiver Aqui no meu menu Temos então As unidades 15 mil As nanites E o mercúrio Uma coisa Que eu reparei É que também Podemos ganhar isso Se nós Por exemplo Tivermos aqui A carregar O que é que nós Descobrimos Dos animais E da fauna Da flora Dos planetas O que me dá Alguma nanite Se eu fizer Isto claro É só para a fauna Se eu estiver aqui A fazer para a flora Já tenho agora 51 nanites Se eu estiver aqui A fazer a mesma coisa Para os minerais E também posso Renomear Estas coisas Mas não vale a pena Ter esse trabalho todo Não Eu só quero mesmo É o dinheiro 66 nanites Nada mal E 15 mil créditos Vamos agarrar Já não dá Já não dá Ia agarrar mais oxigênio Mas não é preciso Onde é que está a minha nave Ah está ali Agora estava a ver Que tinha perdido a nave De vista Então vamos lá Repará-la O que é que eu preciso De fazer É só Colocar aqui isto Já está Já está feito Será Já está feito Ferrito puro Eu ainda não tenho Como é Preciso de criar Um refinador Estado de reparação Materiais avançados Necessário Recomendação Acionar um refinador Portátil Reparar propulsões De lançamento De geleia De hidrogênio Reparar propulsões De lançamento Ferrito Pura E aí Como é que eu Raio Vou criar Um Coiso portátil Mas isto aparece-me assim Aqui Ou o que Ah Eu tenho que vir aqui Ao menu de construção Isto não existia Originalmente no jogo Ah Preciso de pôr cá Coisas Para ela trabalhar Carbono E agora na entrada Tenho que pôr o que O pó de ferrite Reúno pó de ferrite Rochas Preciso muito mais Mas isto já está construído 43 de 45 Agora Aqui não há muita rocha Ao pé de mim Eu já reuni 72 Vamos aqui pôr E agora Vamos Iniciar Uh Ao menos é rápido Ah Posso recolher Ah Ficha Ok Ah Não interessa Ele está comigo outra vez Vamos lá então Agora Arranjar A minha nave Boa Acho que já posso Sair do planeta Gamers Yeah Está feito Agora Vamos lá voltar à nave Finalmente Vou poder sair daqui Todos os sistemas funcionais Procure resposta nas estrelas Utilize RT Para descolar Vamos lá Sair daqui Todos os sistemas funcionais Procure respostas Nas estrelas Tudo Muito bem Mas para onde é que raio É que eu tenho que ir para as estrelas Galáxia Euclides Descobriste isto E o que raio É que é aquilo ali À minha frente Vou em órbita Concluído Estar sistemas de nave Testar controles de voos E propulsão RT Estou carregando o RT Já nem me lembrava disto Credo Muito louco Comunicador Espera 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 Transmissão recebida Origem 4925B Por favor Identifica-te Eu sou Ok Deixa-me cá identificar-me Então Não estás Sozinho Já estou Sozinho Cego A transmissão termina De forma tão estranha Como começou A parte final do sinal Parece ser um conjunto De coordenadas Planetárias Então vamos lá Inserir os dados E ver onde é que isso me leva agora Estamos a chegar Bem perto Calma lá Calma a terra Lá é isso Iniciar sequência De aterragem Uh Devagar então Pá Queres-me partir a A nave ou o quê Ela ainda agora é nova A origem do sinal Localizado Ok É aqui que eu tenho que ir Ali parece que temos Umas quantas caixas E ali parece que eu tenho A minha missão Mas é o mesmo planeta Porquê que isto parece ser Extremamente Radioativo Gamers Item catalogado Dados de navegação E Nenites recebidos Tecnologia Os fios A face card da máquina Geram o sinal Transmitindo para o vazio Quem quer que seja Deixe esta mensagem Já se foi Há muito tempo Então vamos lá Decifrar o sinal O que é que o sinal me diz 16 16 16 Sem combustível Nu Não foi possível Alcançar a estação Baixa proteção Contra perigos Não há outras hipóteses A não ser Subsolo Implementar o computador Da base Assim como a entrada De registro O sinal contém Planos para um computador De base E o manipulador De terrenos Com sorte O computador da base Contém mais informações Sobre quem está a deixar Estas mensagens Eu penso que o jogo Tenha um sistema De criação Tipo modo sobrevivência Onde nós podemos Construir as nossas bases Não sei se vamos poder Construir estações espaciais E cenas assim Mas sei que bases na terra O jogo levou Algum tempo atrás Estreio planos Estreio planos Nova peça de construção Aprendida Computador da base Precisamos é de metal cromático 30 deles E manipulador de terrenos Precisamos de nanotubos De carbono O manipulador de terrenos Ao melhoramento A multiferramentas Permite extrair minerais Valiosos Diretamente a terra O manipulador de terrenos Modifica o mundo Permitindo de criar Túneis Ou novos terrenos Ok E que temos que instalar Isso O que é que eu preciso Para criar isso Ou é só isto Ok Então está feito Já criei os nanotubos Por isso Eu não vou precisar De nanotubos outra vez Oh caraças Isto dá para Para mudar O modo de tiro da arma Ou o que O que eu estou a precisar É de cobre Parece que existe ali Um quanto de cobre Oh Tão chato Não dura quase nada Eu vou ter que melhorar O meu olfato Não vou Eu se calhar vou é de nave De nave se calhar É muito mais rápido Eu depois não tenho que viajar Até a minha nave Não é assim É mesmo aqui em baixo Nem vale a pena Ok Aterra lá a nave Já sei como é que posso alterar Então Aqui o coisa da arma Agora Vamos lá Quanto é que eu preciso de cobre Nem faço a mínima ideia Mas É iniciar programa De habitação Processar cobre E criar metais Então vamos lá Processar O nosso cobre Para fazer então O tal metal O computador de base Reclama o local de construção Então se eu agora Quiser Construir É só pôr então Um computador De base Por exemplo Aqui É isso? Eu vou ter mesmo Que construir uma base Mas sinceramente Não me interessa Construir a base Naquele local Radioativo E também Além de ser radioativo É uma montanha Eu preferia procurar Uma parte Que fosse Sei lá Assim mais Estável Mais plana Está aqui a base De alguém Eu se calhar vou construir Aqui ao pé Já que isto é tão Suave Não é? Isto já é tão Plano Tão bom Por isso Como é que era Para começar a construir Computador de base Eu penso que possa Construir Em qualquer lado Está feito Está construído E agora Vamos lá A pesquisar Arquivos cartográficos A pesquisa Os arquivos universais Revela que não houve Reivindicações anteriores Neste local O teste sonar Confirma que o local É adequado para construção Já é meu Tudo o que está aqui Agora é meu É isso mesmo Reivindicar uma base Ou comprar um cargueiro Bem eu reivindiquei Uma base Yeah Ok Procurar arquivos Do computador base Então vamos lá Utilizar aqui O computador base Tempestades A solar Mas reservas De construção baixas A depositar planos De abrigos Enquanto é necessário Voltar em breve Extrair planos Uh Muita coisa Alerta a orientação Do esofato As bases De abrigo de condição Planetárias adversas E recarregam a tua Proteção contra perigos À medida que a base Cresce Terás acesso A várias Tecnologias avançadas Podemos construir Bases para te abrigares De condições adversas Expandir a tua base Ganha novos Diagramas de construção Regressar à tua base Para armazenares E processar os itens À medida que exploras Estou louco Mas será que eu tenho Membro de fazer isso É que eu queria ver a história É que não me apetece Estar a fazer muita coisa Sabem Mas pronto É isso que eu tenho Que fazer Agora Tenho que construir Pelo menos Umas quantas paredes Mas eu também não quero Deixar isto aqui Super pequenino Por isso Paredes Tolhado Já lá vai o telhado Paredes Ok Temos estado a aproximar-se Isso é É que não Isso é que não Mesmo Por isso vamos aqui Construir uma coisa Super simples Ok Estou a ficar sem carbono Vou precisar Um pouco mais de carbono Onde é que eu posso Encontrar agora carbono Ok Está ali Carbono em baixo Por isso eu vou lá Piscá-los E aí eu não quero destruí-los Wow Estes gajos Apareceram do nada Que raio Tipo Não há qualquer informação Sobre estas naves Mas são Muita Muita estranhas Bem Fiz um quadrado Fiz um quadrado Gamers Fiz um quadrado O que é que querem Que eu vos diga A construção Foi em grande parte Um sucesso Obtive os dados Recuperados De próximo Planos registados As análises indicam Dispositivos subterrâneos Adicionais A começar A pesquisar Então vamos lá Extrair Quem gravou este registro Teve um sucesso evidente Tem acesso aos seus planos E talvez possa aprender Com os seus esforços Mas não me interessa Aprender mais nada Ok Agora tenho que construir Uma unidade De pesquisa De construção O que é que ela me vai dar? Unidade de análise online Sugestão de diagnóstico O utilizador Deverá obter dados recuperados Equipa E utiliza Em um visor De análise Ok Investigar tecnologias Custo Dados recuperados Ok Eu preciso de nanotubos E revestimento metálico Explore e localize A tecnologia Enterrada Vamos lá Vamos lá Fazer aqui Um buracozinho No chão E ver onde é que isto Me leva Eu creio Módulo de tecnologia Posso abrir? É Boa Item catalogado Dados recuperados Ok Já temos alguma coisa Então Gasta os dados recuperados Na tua unidade De pesquisa De construção Ah Isso se chama A colónia da treta Boa Está feito Carregar base Ok Está feito Onde é que está a porta? Que é para eu sair daqui dentro Um túmulo desconhecido? De quem é que é o túmulo? Eu não me lembro de haver túmulos Uma pergunta que ninguém tinha perguntado Era uma simples Os sentinelas O que são os sentinelas De onde vêm? Este foi o trabalho da minha vida Descobrir Deixei históricos registros pelos mundos O túmulo do viajante caído É marcado por um glifo Um epitáfalo De alguma tecnologia antiga Vamos extrair Extrair o glifo E com ela A capacidade de viajar Para muitos desconhecidos Deixe o viajante caído Em paz Então temos um glifo De 16 Já Eu não sei O que é que é os glifos Ao certo Mas Eu preciso De continuar a minha viagem Finalmente consegui construir Um portal Que me vai levar A minha base E outros sítios que eu visitei No momento não visitei Mais de lado nenhum Estava aqui um bocado perdido Como é que eu ia fazer a ligação Mas consegui A missão em si Agora diz para explorar O planeta E expandir a minha base O que para já não me apetece E este também é mais Para a missão secundária Para Expandir também A base Só que o que eu quero Realmente É explorar A galáxia E ver se consigo Encontrar alguma Estação espacial Ou outras coisas Quais quer Essa é a minha esperança Mas gamers Eu vou ficar por aqui Em No Man's Sky Oito anos depois Eu voltei A visitar Este jogo E sinceramente Estou-me a divertir Mais agora Do que me diverti Na altura Que eu comecei A gravar Este jogo O que é que tu achaste Do vídeo Qual a tua parte favorita E claro Se queres ver mais De No Man's Sky Diz-me nos comentários E eu irei tentar fazer O mais rápido possível E claro Se gostaste Não te esqueças De deixar o teu like E subscreve Para não perderes Nenhum vídeo novo Que eu venha a trazer No futuro Não te esqueças De ver os links Afixados no comentário Ou no topo Da descrição Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar